Nem dá para disfarçar que hoje é quarta-feira de cinzas, não é? Ritmo preguiçoso com chuva. Porém, mesmo assim, no palco do Carnaval Rio Clarence em 2020, o trabalho começou cedo. A estrutura montada para as festas já está sendo retirada. Mesas e cadeiras primeiro. As tendas vão só depois. Além disso, dá-lhe vassourada para tentar amenizar a sujeira. Estou vendo que o senhor está na labuta aí, a quarta-feira de cinzas começou no trabalho já cedo, né? É, já cedo. Como é que está sendo esse começo de dia? Quer tirar tudo o confete? Como é que está sendo a situação? Ah, tem que fazer, né? Tem que fazer, porque senão como é que fica? Como é que trabalha? Varredores da prefeitura também estão por aqui. Muito lixo já foi separado, aguardando a retirada, mas ele não é o principal problema. Confetes e serpentinas estão por todos os lados e quando se misturam a água, é receita certa para o perigo. O material fica escorregadio e difícil de ser retirado. Existe aquela história que o ano só começa mesmo depois do carnaval e para muita gente hoje ainda vão ter algumas horas a mais de descanso. Isso porque os serviços públicos começam a atender apenas no período da tarde e as lojas, aqui da área central, abrem as portas só depois do meio-dia. Desse jeito, com uma chuva tão intensa, o movimento está tranquilo. Mas calma aí que esse espanhol, já com alma, Rio Clarense, depois de 15 anos morando na cidade, tem outra sugestão. Não, que não goste, não me chama a atenção, né? Assisto na televisão um pouquinho, mas de ser assim, como se fala? Fulião? Fulião, não sei. Não é fulião. Mas o senhor acha que o quê? O ritmo já tem que começar normal mesmo, não tem essa de ficar esperando muito não. É verdade, tem que começar.